No fim de semana, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um grave acidente na Serra da Viúva, no Vale do Aço. O motorista do caminhão que tracionava carreta florestal carregada com toras de eucalipto contou para a polícia que ao descer um trecho do quilômetro 15 da AMG 232 entre Santana do Paraíso e Mesquita, ficou sem reação ao perceber que o condutor do carro de passeio invadiu a contramão de direção e colidiu de frente com o cavalo mecânico. O condutor Edson Fiali, de 45 anos, que estava no carro de passeio, teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Três passageiras foram socorridas ao hospital pela equipe do SAMU com ferimentos graves. Mais um acidente gravíssimo aqui na nossa região, dessa vez no Vale do Aço.